Soldados de Battlefield, aqui é o Vinicius, sejam bem-vindos ao canal. E o primeiro vídeo falando a respeito de Battlefield V. O que esperar? Expectativa alta, baixa, como é que fica, Vinicius? Galera, pelo que eu conheço da DICE, e eu conheço bem a respeito dessa empresa já há alguns anos, já que eu venho estudando, lendo, jogando jogos, né? Eu acredito, sinceramente, muito no Battlefield V, só que com um porém. Eu falo isso, galera, principalmente pra quem está chegando, pra quem conhece a DICE, a série Battlefield há poucos anos. Dia 6 agora vai ser a revelação, né, do gameplay, trailer, não sei como é que vai ser. Sexta-feira agora, tá muito perto, muito perto mesmo. E como é que fica a expectativa? Vamos ser ele ficar tranquilo, galera, porque não se pode confiar muito na DICE. Como assim? A DICE deixou, né, o Battlefield V, como muitos sabem, nas mãos da DICE americana de Los Angeles, e a DICE americana tirou o bônus Marksman de Sniper. E ficou por isso mesmo, já tem bastante tempo. Então, quer dizer, como é que uma empresa, a DICE mãe europeia, deixa a DICE americana tirar algo tão importante numa classe que é base no jogo Battlefield, que é a classe Sniper. É esquisito, galera. Então, assim, você não pode confiar muito em uma empresa assim. Sem contar também que Battlefield 4 é um jogo bem diferente em vários aspectos, dos Battlefields anteriores, né? E é bem nítido a mudança de equipe, de pessoas chaves na construção da série Battlefield desde o seu começo. É claro que a DICE é uma empresa muito grande, fez muito sucesso, principalmente com o Battlefield 3. Eles têm outros projetos além do jogo Battlefield, né? Então, e com os erros, com a vergonha que passou no lançamento do Battlefield 4, claro que hoje é outro jogo que está bem melhor, né, galera? Mas durante um bom tempo, enquanto lançamento, eles passaram muita vergonha, porque o jogo estava muito ruim em vários aspectos, né? Mas eu acredito que eles aprenderam com os erros, com a vergonha que passou mundialmente, e acredito bastante no VF5, mas aconselho aqueles que estão com hype, com uma expectativa muito grande, a ter um pouco de cautela e a não confiar muito na DICE, infelizmente. Vamos ver, né, galera? Tomara que eles mudem para melhor. E a gente possa ter uma empresa, uma equipe sólida, né? Uma galera que se preocupa com os clientes, que se preocupa com a gente em primeiro lugar, e depois o dinheiro e outras coisas mais. Então é isso, um vídeo bem rápido, apenas para trazer mais calma, e a galera que está, expectativa muito grande, para quem não conhece bem a DICE ainda, mas o VF5 promete bastante e tomara que dê tudo certo. Obrigado por assistirem, um grande abraço, valeu, gente!